Meu Deus, cara! Você é uma mula! Falei que ia voltar, você não me dá uma porra do cover, mano! Como que você é de time profissional, piada? Você é pago pra jogar essa porra desse jeito, caralho? Vai ser impudência ou ruim? Como isso você pede pra mim no campeonato, piada? Recebendo salário, você é uma pergonha nacional, caralho! Mas te putei, filha da porra! Eu tô jogando esse joio! RATINHO! Caralho! Horrível! RATINHO! Caralho! Mas não... Mas não vai no cu!